Bom dia, galera. Bom gente, estamos em clima de Natal e eu tenho uma vizinha que eu cuido dela tem mais ou menos quase 20 anos. A Mary, ela está com hoje 96 anos, 96, 97 anos. E por coincidência, ela tem uma televisão mais ou menos da idade dela. E ontem à noite, ela me ligou e pediu para mim ir lá olhar a televisão dela, que ela queria assistir o programa dela e não estava funcionando. Cheguei lá, a televisãozinha dela queimou, tadinha. E ela ficou muito triste, porque a única coisinha que ela tem para fazer é assistir a televisãozinha dela. Bom dia, galera. Voltei para casa, conversar com a minha esposa. A gente resolveu dar um de Papai Noel da Barba Ruiva. Estou indo aqui agora em uma loja. Vou lá pegar. Compramos uma televisão para ela. Estou indo lá buscar. E vou gravar. Resolvi gravar isso aqui para vocês verem o Júnior, lá de Brasília, Distrito Federal. Ele sabe quem é. Tem alguns amigos meus que conhecem ela. O Júnior que morou aqui. É a Mary vizinha e já está com 96 anos. Beleza? Eu acho que vai ser super legal. Vou comprar uma televisãozinha boa para ela. Muito boa, por sinal. E vou gravar passo a passo, mostrar para ela como é que liga, ensinar para ela. Ela é super inteligente. Vai ser muito legal. E estou fazendo isso de coração. Eu e minha esposa estamos fazendo isso de coração. Isso vai ser muito gratificante para nós. Então, falou galera. Até daqui a pouco. Pô galera, depois de andar pra caramba, como eu só tenho moto, não tenho carro, tem que andar. Não quis pegar um opa, fica mais aventura. Presentinho para a Mary, minha vizinha. Já estou quase chegando aqui. Falta, sei lá, está ali do outro lado. Faltam alguns minutos. Porque é perto de uma escola. Os meninos, tudo de 13, 14 anos. Que é tudo maior que eu. E é cheio de atitude, né? Toda essa juventude aí, ó. Cheia de atitude. Tinha que parar. Se não, isso passava por cima de mim. Aí. Ah, o Best Buy está ali. Deixa eu gravar ali para vocês verem. Ah, a loja Best Buy está ali. Onde que a gente comprou o presentinho para a Mary. Quase chegando. O cara vai ser super, vai ser muito bacana fazer isso. Uma, porque gosto muito da Mary. Como eu já falei no outro vídeo. Tem... Cara, tem uns 20 anos que eu cuido dela. Cuido dela em qual sentido? Todo ano neva. Aqui em Nova York. E eu limpo. Eu limpo a frente da casa dela. Ah, se ela precisar de alguma coisa lá dentro. Eu conserto para ela. Igual ontem mesmo foi. Ela pediu para olhar a televisãozinha dela. Tatinha. Que estava queimada, infelizmente. A televisão muito velha. Então a gente resolveu dar um de Papai Noel. Da barba ruiva. E estou vindo aqui na Best Buy para pegar a televisão que a gente comprou ontem. Pela internet. Tudo fácil, né? E... Estamos chegando aqui. Estamos chegando. Não, eu estou chegando aqui. Best Buy para pegar a televisãozinha dela. Vai ser super legal. Galera. Ajuda aí. Espalha esse vídeo aí para a galera. E entra no meu canal. Dá um joinha lá nos meus vídeos. Pô, dá uma força aí. Beleza? Então, estou chegando aqui. Estou cansado. Andei para caramba. Mas valeu a pena. Já cheguei aqui. Agora vamos resolver o resto aqui. Beleza? Falou! Até daqui a pouco. É com Deus. Aproveitando. Feliz Natal! Ho, 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 ho! Boa gente, eu estou aqui dentro. Já cheguei na loja. Agora vou aqui pegar a televisão com o pessoal aqui. Que deve ser aqui, mas não tem ninguém. Cadê, cadê? Cadê a galera? Comprei aquela televisão ali, ó. Mas eu comprei uma dessas televisãozinhas aqui, ó. Caraca, se foi essa que eu estou enrolado. Comprei foi essa aí, ó. Imagina uma televisão antiga para uma televisão dessa. Ela vai ficar muito feliz, né? Então, falorese. Bom, galera. Estou aqui com a televisãozinha da Mary. Voltando para casa. Cara, eu estou muito... Quero ver a carinha dela. Quando ela ver essa televisão. Vai ser muito emocionante. Eu vou chegar, como ela é toda sistemática, né? Eu vou falar para ela. A Mary, eu... Eu preciso botar essa televisão aqui. Para mim fazer um teste. Aí ela vai falar. Ó, claro, claro. Aí quando eu ligar, botar tudo funcionando legalzinho. Aí eu vou falar. This is for you. Merry Christmas. Vou falar para ela. Se é para ela. E... Opa, tem um pouquinho aqui. E feliz... Feliz Natal. Vai ser muito legal. E eu acho que eu vou ficar mais emocionado do que ela. É muito bacana. Eu acho que a gente escolhe o Natal para dar presente. Para agradar. Na verdade, no mundo que a gente vive. Eu acho que a gente tem que tentar agradar todos os dias. Não só datas, né? E... O mundo que está tão violento. E... As pessoas estão esquecendo do amor, do próximo e tal. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a pena... Ver um sorriso de alguém. Agradar alguém. Eu fico muito mais feliz de presentear do que ganhar. No fundo do meu coração fala de verdade. Quando eu ganho coisa, eu fico meio sem graça. Mas me amarro aí... Assim que eu puder. E eu e minha esposa, né? Graças a Deus foi a minha esposa que foi e comprou. Foi e entrou na internet. Comprou. E... Foi Deus que me mandou esse... Minha mulher é um anjo. Muita gente boa. Gente boa demais da conta. Temos que só agradecer a Deus. Por ter esposa que eu tenho. Mas hoje o vídeo não é para minha esposa. É para a Mary. Chegar lá eu gravo. Falou, galera. E aí vem ela. Eu já tive que abrir. Oh, você tem que abrir para mim? Sim. Ok. Eu tive que fazer algo para você. O que é isso? É para Natal. Você está me deixando falar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você não sabe o que ele é? É isso? É o seu presente para Natal. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É bom. É bom. Para a empresa. É bom. Então, vamos usar. Ok. Você tem muito a fazer esta semana. E aí, você tem que ir para Natal. E aí, você tem que ir para Natal. E aí, você vai ter uma boa Natal. Ok, meu amor. Vamos fazer isso. E aí, você tem que ir para Natal. 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 Essa é uma canabinais. Bom, a gente, eu estou aqui na casa dela. Olha a televisãozinha dela lá. Tadinha. Olha como é que a casinha dela é linda. Arrumadinha. Ela mora aqui sozinha. Noventa e seis anos. Não vou pegar. Ah. Thank you, Mary. Então, eu tenho que abrir isso aqui. E eu vou fixar a TV. montando a televisãozinha para ela, olha só, bem legal, super legal, a televisãozinha dela, não comprei uma grandona, porque ela não ia gostar, como eu já conheci ela há tantos anos, então eu preferi comprar uma mais ou menos do tamanho dela lá, um pouquinho maior, bem maior, mas, cara, ela está muito feliz, graças a Deus, ela está sem palavras, está vendo, isso que faz você viver muito, é música tranquila, e ela mora aqui sozinha, e eu moro aqui do lado, muito bacana, Deus é bom, me sinto muito prazeroso de poder compartilhar esses momentos com a Mary, é tipo minha avózinha, meus avós já morreram, e eu tenho agora minha avózinha americana. I put a new TV, what is that? I record you to show Talitha, say something for Talitha, I didn't even comb my hair, no, you look so beautiful, well, anyway, you're happy, you love the TV, the new TV, I can't wait to tell her, yeah, so tonight you're going to tell her, okay, we love you, Mary, this is gonna be like, I am so overwhelmed by this whole thing, you have no idea, yeah, we're happy, can you tell you something, you're better than family, oh, thank you, I love you.